Senhora deputada, senhores deputados, que registro as presenças nos postos de habilitação. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os deputados mencionados entre parentes. Projetos de Lei nº 2, 176, 201, 512, 529, 678, 702, 959, 1157, 1306, 859, 883, 915. Projeto de Lei nº 4, em primeiro turno, Projeto de Lei nº 490, 988, 962, em turno único. Cabendo a deputada Ana Paula Siqueira, Projeto de Lei nº 109, 247, 294, 478, 679, 714, 754, 794, 853, 971, 1158, 992, 905, 906, 911. Projeto de Lei nº 4, em primeiro turno, Projeto de Lei nº 1137, 4, Projeto 40, 36, 625, 897, em turno único, Deputado Bruno Engel, Projeto de Lei nº 3, 169, 292, 314, 479, 913, 920, 1.167, 1.312, 879, 819, 925, Projeto de Lei nº 6, Proposta de Emenda à Constituição nº 37, no primeiro turno, Projeto de Lei nº 4, 3, 4, 4, 499, 1115, 931, 934, em turno único. Deputada Celise Laviola. Projeto de Lei nº 30, nº 34, 105, 299, 148, 571, 715, 782, 955, 1090, 865, 907, 936, Projeto de Lei nº 22, Projeto de Resolução nº 15, em turno único, ao Deputado Charles Santos. Projeto de Lei nº 375, 343, 561, 712, 716, 723, 899, 966, 954, 958, 963, 1.148, 1.155, 1.166, 1.305, 1.925, 2.779, 3.172, 8778, 990, 901, no primeiro turno, 760, 991, 831, 837, 931, 927, 930, 977. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de Lei nº 182, 305, 506, 511, 570, 713, 833, 1.009, 1.156, 1.197, 1.292, 979, 914, 916, 918, 929, em primeiro turno, 2.714, turno único, ao Deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 65, 171, 380, 690, 789, 849, 920, 956, 1.169, 1.311, 894, 899, Projeto de Lei nº 29, 2015, Projeto de Lei nº 4.918, 893, 896, 912, 920, 922, 923, em turno único. Deputado Zé Reis. Assim sendo, a presidência informa o recebimento de ofício do Sr. Paulo Henrique Kist da Silva, fisioterapeuta, publicado no Diário do Legislativo, em 26 de julho de 2019. Ainda, a presidência informa que serão reiterados os pedidos de informação referentes aos seguintes projetos de lei. 32, 36, 36, 38, 51, 39 e 34. 4, 881 e os projetos de lei. 379, 402, 403, 404, 405, 406, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 429, 1.511, 1.518, 1.524, 1.526, 1.523, 2.472, 2.681, 2.721, 3.59, 3.873, 3.941, 3.960, 4.36, 4.45, 4.527, 4.810, 5.815, 5.016, 5.057, 5.083, 5.121, 5.260, 5.265 e 5.471, 2.018. Passa-se a primeira fase do áudio do dia, que acompanha de discussão e votação de pareceres e proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem à mesa o requerimento da deputada Ana Paula, requerendo que seja retirado o projeto de lei 2072-2019. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontro. Aprovado. Vamos abrir a pauta de hoje. Discussão e votação de aparecer sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Vamos chamar o projeto 842, dispõe sobre a utilização e a proteção ambiental das serras, da moeda e da calçada e da outra supervidência. A autoridade do deputado André Quintão. Em reunião anterior, foi concedida a vista ao deputado Guilherme da Cunha, do parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as emendas 1, 2, 3, 4 e 5. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Continua em discussão o parecer. Senhor presidente. Perfeitamente com a palavra o deputado Guilherme. Eu havia pedido vista do projeto para sanar algumas dúvidas quanto à competência para a criação, ou no caso aqui, ampliação de área de proteção ambiental, de preservação ambiental, se seria ato privativo da competência do executivo ou se poderia ser tratado diretamente pelo legislativo em projeto de lei. A dúvida está sanada. Eu opino pela constitucionalidade do projeto, portanto, concordando com o parecer da ilustre deputada Ana Paula Siqueira. Perfeitamente. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Senhoras e deputadas, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto de lei 3.418, de autoria do deputado Noraldino Júnior, Fred Costa e Ione Pinheiro, dispõe sobre a destinação dos cães da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, relator do deputado Bruno Enger, consulte se, vossa excelência, está habilitada a mentir o parecer. Estou habilitado, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria dos deputados Noraldino Júnior, Fred Costa e Ione Pinheiro, a proposição em epígrafe dispõe sobre a destinação dos cães da Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, que não estiverem aptos para o serviço na corporação. A proposição em exame estabelece que todos os cães da Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, que não estiverem aptos para serem utilizados pela corporação, deverão ser castrados e disponibilizados para adoção. Observamos que proposições semelhantes tramitaram nessa Assembleia Legislativa nas duas últimas legislaturas, na forma dos projetos de lei 3.960, de 2013, e 469, de 2015, que dispõe sobre a doação dos bens semoventes canino e equino, integrantes do patrimônio do Estado e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se sobre o primeiro com as seguintes considerações. Nos termos da Constituição da República, de 1988, constitui competência privativa da União legislar sobre normas gerais, licitação e contratação, em todas as modalidades, para administração pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público nas diversas esferas de governo e as empresas sob seu controle. E, ainda, obras, serviços, compras e alienações devem ser contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conhecida como Lei das Licitações, regulamenta o Estado do Dispositivo Constitucional, institui normas para licitações e contratos da administração pública aplicáveis às administrações diretas e a todas as entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A Lei das Licitações, no capítulo 1º das Disposições Gerais, destina a sessão sexta para alienações. O seu artigo 17 assim estabelece em verbos. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas. Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos, doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Dessa forma, no que se refere à alienação do bem imóvel, haverá dispensa de licitação para os casos de doação apenas e tão somente para fins e uso de interesse social após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Cabe observar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar essa norma no julgamento da medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 927, dígito 3, Distrito Federal, considerou que ela não extrapola o conceito de norma geral, sendo, portanto, de obrigatória observância para as demais esferas do governo. Como se vê, a doação de bem imóvel para fins e uso de interesse social sem a realização de licitação já é permitida pela lei de licitações. Deve-se considerar ainda que a descricionalidade da administração pública na decisão de alienar devendo ser motivada para indicar sua compatibilidade com o interesse público, razão pela qual não pode uma lei obrigar a forma de alienação dos bens ou indicar a quem aliená-los. A doutrina é clara ao expor que, na atuação discricionária, a administração, diante do caso concreto, tenha a possibilidade de apreciá-los segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher entre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito. Infere-se, portanto, que não cabe à lei decidir se a administração pública deve ou não alienar seus bens ou obrigá-la a doá-los por se tratar de ato discricionário, segundo a doutrina e a jurisprudência, já estando prevista na lei de licitações, a dispensa de licitação no caso de doação de bem imóvel para fins e uso de interesse social. Assim, nada impede que os entes da administração pública, no uso de sua competência discricionária, efetuem a doação dos bens removentes caninos e equinos integrantes do patrimônio do Estado por meio de dispensa de licitação, conforme previsto na lei de licitações. Por outro lado, dúvidas poderiam surgir se a proteção dos animais enquadrar-se-ia no conceito de interesse social a que se refere à linha A do inciso 2º do artigo 17 da lei de licitações. Certo é que interesse social é a espécie que se subsume ao espectro mais largo do interesse público. Isso significa que todo interesse social é pertinente ao interesse público, mas nem todo interesse público pode ser qualificado como interesse social. Não obstante, na esteira da justificação apresentada pelo autor, a Constituição considera o meio ambiente como essencial à qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de preservação e defesa para gerações presentes e futuras. Por isso, entendemos pertinente a apresentação do substitutivo no intuito de autorizar e não obrigar a mencionada doação pelo poder público, positivando o entendimento de que a alienação mediante doação dos bens semoventes caninos e equinos de propriedade do Estado, considerados inservíveis pela administração pública, poderá ser enquadrada como interesse social a que se refere à linha A do inciso 2º do artigo 17. Ressalte-se por oportuno que a decisão sobre a forma de tal alienação continuará a ser discricionária da administração. Finalmente, é importante destacar que, nos termos do artigo 66, inciso 3º, a linhas H e I da Constituição do Estado, são matérias de iniciativa privativa do governador, aquelas que versam sobre diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Dessa forma, a proposição original ao obrigar que o órgão público em que se encontra registrado o animal tome uma série de procedimentos veterinários, para viabilizar a doação, pode ser questionada por aumentar despesas e interferir no orçamento, acabando por incorrer em vício de iniciativa. Assim, referidas as obrigações foram suprimidas no substitutivo, apresentado e foi inserido que os padrões sanitários para doação serão definidos em normas regulamentares. Considerando que não houve alteração legislativa relevante na matéria desde então, cabe reiterar o mesmo entendimento, reapresentando o encaminhamento determinado na oportunidade com as adaptações pertinentes. Diante do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.418-2016, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Autoriza a doação dos cães integrantes do patrimônio do Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, os cães de propriedade do Estado considerados inservíveis pela administração pública poderão ser disponibilizados para adoção mediante doação. Parágrafo único, os padrões sanitários para doação a que se refere o caput serão definidos em regulamento. Artigo 2º, no processo de doação que trata o artigo 1º, serão observados os seguintes requisitos. Calastramento do adotante, exigida a comprovação de sua maioridade ou de seu responsável no caso de menor interessado na adoção. Identificação detalhada do animal a ser doado. Assinatura do termo de responsabilidade pelo adotante, autorização para acompanhamento pós-adoção. Parágrafo único, o adotante se comprometerá a manter o animal com o devido cuidado, bem como a não comercializá-lo sob pena de cancelamento da doação, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. O animal será mantido sob a tutela do órgão de seu respectivo registro até a sua doação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. A deputada e os deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto 3.700 de autoria do deputado Léo Portela dispõe-se sobre estabelecimento de percentual mínimo de trabalhadores idosos nos quadros funcionais de empresas privadas do Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulta, Vossa Excelência, estabilitada, emitir o parecer. Estou, Sr. Presidente, com a palavra, Vossa Excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.700 de 2016. De autoria do deputado Léo Portela, a proposição em epígrafe dispõe-se sobre o estabelecimento de percentual mínimo de trabalhadores idosos nos quadros funcionais de empresas privadas. A proposição, sob o comento, estabelece a reserva de pelo menos 2% do total das vagas nos quadros funcionais das empresas privadas para idosos, desde que tais empresas tenham 100 ou mais empregados. ademais, determina a responsabilidade dos órgãos públicos competentes e da entidade de classe correspondente para a fiscalização do cumprimento da lei. As empresas privadas que desrespeitarem tal exigência ficarão proibidas de receber benefícios ou incentivos do Estado, celebrar contratos e firmar convênios com a administração pública. Primeiramente, cumpre afirmar que a Constituição da República, no seu artigo 22, inciso 1, atribui à União a competência privativa ou para legislar sobre o direito do trabalho. O ordenamento condicional vigente dispensa tratamento especial ao idoso, a começar pelo dever imposto ao Estado, à família e à sociedade de ampará-lo, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida, conforme estabelece o capítulo do artigo 230 da Constituição. Uma das manifestações inequívocas desse tratamento privilegiado refere-se à gratuidade dos transportes coletivos urbanos nos termos do parágrafo 2º do mencionado artigo 230. A Lei Federal nº 10.741, de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, assegura a esse segmento da sociedade um conjunto de benefícios. Quanto ao ingresso dos idosos nas empresas privadas, o artigo 28, inciso 3, determina que o poder público criará e estimulará programas de estímulo às empresas privadas para a admissão de idosos ao trabalho. Aqui, cabe salientar que o Estado poderá, de modo concorrente, criar incentivos fiscais e outros benefícios para as instituições particulares que admitirem idosos em seus quadros funcionais, no escopo de garantir a aplicação efetiva da norma. Trata-se de situação diferente da prevista no projeto, que tem o propósito de assegurar a reserva de vagas para idosos em empresas privadas, o que implica interferência na gestão dessas entidades em confronto com os princípios da livre iniciativa e da razoabilidade. Situação completamente distinta é a instituição de um programa de estímulo à contratação de idosos, no qual a empresa terá plena liberdade para admitir ou não maiores de 60 anos em troca de favores concedidos pelo poder público. Neste caso, inexiste interferência estatal na iniciativa privada ou na gestão da empresa, de modo que ela só desfrutará do incentivo se ocorrer efetivamente a contratação de idosos nos termos estabelecidos no programa. Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto-lei nº 3.700, 2016. Perfeitamente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Sra. Deputada e deputados de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 5.226, do deputado Antônio Jorge, acrescenta o artigo 176-A à Lei nº 896, de 1952. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, V. Exª. Está habilitada, emitir o parecer. Estou, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.226, de 2018. De autoria do deputado Antônio Jorge, o projeto de lei em epígrafe acrescenta o artigo 176-A à Lei nº 869, de 1952. A proposição foi desarquivada nesta legislatura, a requerimento do deputado Sargento Rodrigues, nos termos do artigo 180-A do Regimento Interno, mantendo-se a autoria original. O projeto de lei em análise pretende, em síntese, acrescentar dispositivo à Lei nº 869, de 1953, o Estatuto do Servidor Público de Minas Gerais, a fim de estabelecer requisitos e condições para concessão ao servidor de licença por motivo de doença em pessoa de sua família. O autor justifica que, apesar do Estatuto do Servidor garantir a licença por motivo de doença em pessoa da família, esse direito está sendo cerceado pelo Poder Executivo por meio de instrumentos infralegais. A Constituição Estadual, no seu artigo 66, inciso 3, alínea C, estabelece a iniciativa privativa do chefe do Executivo para leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Estado. A respeito do conceito de regime jurídico, é esclarecedor trecho do voto do ministro do STF, Celso de Mello, na ação direta de inconstitucionalidade, nº 766. Cito. Trata-se, em essência, de noção que, em virtude da extensão de sua abrangência conceitual, compreende todas as regras pertinentes às formas de provimento, às formas de nomeação, à realização de concurso, à posse, ao exercício, inclusive as hipóteses de afastamento de dispensa de ponto e de contagem de tempo de serviço, às hipóteses de vacância, à promoção e respectivos critérios, bem como avaliação do mérito e classificação final em cursos, títulos, em testícios mínimos, aos direitos e às vantagens de ordem pecuniária, às reposições salariais aos vencimentos, ao horário de trabalho ao ponto, inclusive os regimes especiais de trabalho, aos adicionais por tempo de serviço, gratificações diárias, ajudas de custos e acumulações remuneradas, às férias, licenças em geral, estabilidade e disponibilidade de aposentadoria, aos deveres e proibições, às penalidades de sua aplicação e ao processo administrativo. Dessa forma, a proposição de iniciativa parlamentar para esclarecer os critérios para concessão de licença a servidor, por motivo de doença em pessoa da família, padece de vício de inconstitucionalidade formal, haja vista a reserva de iniciativa para o tratamento da matéria. Em situações semelhantes, a jurisprudência já tem se manifestado, conforme ilustra, julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 1197, relator ministro Celso de Mello, julgado no dia 18 de maio de 2017. Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 5.226, de 2018. Muito bem, vamos colocar em discussão ou parecer. Encerro essa discussão. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 79, 2019, da nossa colega deputada Ana Paula, que dispõe sobre o corredor ecológico do Vale do Mutuca, relator deputado Zé Reis, a quem consulto se vossa excelência está habilitada e mentir ou parecer. Em condições, senhor presidente. Uma palavra a vossa excelência. Senhor, excelentíssimo senhor presidente, nos termos de regimento interno, requer de vossa excelência que seja oficiado, que a presente proposição seja encaminhado ao secretário de Estado, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, sem mais, para que informe a esta comissão se as áreas ou recursos naturais a seguir elencados se constituem em unidade de conservação da natureza legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob o regime especial de administração, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção no teor do artigo 2º, inciso 1, da Lei 99,85-2000, combinado com o artigo 42 da Lei Estadual 20.922, de 2013, a saber. 1. A vegetação florestal presente sob o viaduto da bacia do córrego do Mutuca, a bacia do córrego do Mutuca, a mata ciliar presente no entorno do córrego Mutuca, o lençol freático da bacia do córrego Mutuca e as águas da bacia do córrego Mutuca. Dessa forma, é o que temos para o momento, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhoras e senhores e senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado o requerimento. Temos o projeto 141 do deputado João Leite, dispõe-se sobre a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal no currículo das redes de ensino médio público no âmbito do Estado de Minas Gerais. relator deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se estabilitado e emitiu o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 141 de 2019. De autoria do deputado João Leite, a proposição dispõe sobre a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal no currículo das redes de ensino médio público no âmbito do Estado e das outras providências. O projeto em análise determina a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal nas grades curriculares da rede de ensino médio público do Estado de Minas Gerais. Entre os conteúdos a serem abordados, podem ser citados o desenvolvimento de habilidades e competências para sua absorção no mercado de trabalho, ética, livre iniciativa, sustentabilidade e cooperação, educação financeira, cultura organizacional, gestão de negócios e de mercado e capacidade de gestão e inovação. Conforme argumentos apresentados na justificação, o Brasil tem o segundo pior potencial empreendedor da região, só perdendo para Porto Rico. Em contrapartida, é o país mais empreendedor entre aqueles que fazem parte do BRICS, superando China, Índia e África do Sul, de acordo com o relatório da Global Entrepreneurship Monitor de 2015. O autor argumenta ainda que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reconhece o ensino médio como parte de uma etapa da escolarização que tem como escopo o desenvolvimento do indivíduo, assegurando-lhe a formação como um imprescindível para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe os meios para prosperar no trabalho e em estudos posteriores. Assim, a seu ver, a proposição, além de preservar a autonomia das escolas respeitando a orientação para que os estabelecimentos de ensino elaborem as suas propostas pedagógicas, amplia de forma substancial o assunto empreendedorismo tão importante para o futuro dos nossos jovens e do país. Antes de passarmos à análise jurídica da matéria, cabe lembrar que a proposição com conteúdo semelhante já tramitou nesta Casa, no ano de 2003, sob a forma de projeto de lei nº 728 de 2003, de autoria do deputado João Bittar. Na oportunidade, a CCJ não encontrou óbvios jurídicos à aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Todavia, a mudança superveniência no arcabouço jurídico e estadual demanda uma visão mais atualizada sobre o tema. A respeito, cumpre lembrar que foram promulgadas duas normas jurídicas relevantes para a apreciação do projeto em análise. A Lei nº 20.826, de 2013, que instituiu o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e a Lei nº 22.862, de 2018, que dispõe sobre a política de incentivo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento industrial do Estado. As citadas normas instituem a obrigatoriedade de inclusão do empreendedorismo no currículo escolar e ainda vão além, estabelecendo outras medidas de estímulo à educação empreendedora no Estado. A título ilustrativo, a Lei nº 20.826, de 2013, obriga os órgãos estaduais competentes a promoverem atividades e estudos científicos para o estímulo ao empreendedorismo e a geração de oportunidades, de negócios, de acordo com as vocações regionais. Obriga também o poder público a desenvolver projetos e ações de capacitação, com foco no aprimoramento da gestão empresarial, de forma a propiciar as microempresas e empresas de pequeno porte, maior competitividade e aumento de participação no mercado. A propósito, confira-se o teor do artigo 31 da Lei nº 20.826, de 2013, que estabelece. São diretrizes da política de estímulo à educação empreendedora serem observadas pelos órgãos estaduais competentes a criação de ações e a celebração de convênios e parcerias que visem, um, estimular a cultura empreendedora na educação desde o ensino básico até a pós-graduação, com foco na formação de professores e alunos com a atitude empreendedora. Dois, introduzir disciplinas obrigatórias sobre o empreendedorismo em instituições de ensino superior. Seis, tratar a temática do empreendedorismo e da inovação como transversal aos conteúdos em todos os níveis de ensino. A legislação citada já obriga que empreendedorismo e inovação sejam tratados como tema transversal em todos os níveis do ensino médio, sem especificar, contudo, os conteúdos a serem contemplados por tais temáticas. Para suprimir tal lacuna, apresentamos a seguir o substitutivo nº 1, com o objetivo de dar nova redação ao artigo 31 da Lei nº 20.826, de 2013, de forma a incorporar as sugestões apresentadas pela proposição e análise, tal como o incentivo à educação financeira e à capacidade de gestão e de inovação. Em face do expulso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei nº 141, de 2019, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera o artigo 31 da Lei nº 20.826, de 31 de julho de 2013, que institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais secreta, artigo 1º. O artigo 31 da Lei nº 20.826, de 2013, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Parágrafo único. Para fins de cumprimento das ações previstas no inciso 6 deste artigo, em relação ao ensino médio, deverão ser abordadas as noções sobre 1. Desenvolvimento de habilidades e competências para favorecer a absorção do aluno no mercado de trabalho. 2. Ética, livre iniciativa, sustentabilidade e cooperação. 3. Educação financeira, cultura organizacional, gestão de negócios e de mercado. 4. Capacidade de gestão e de inovação. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Em discussão. Me encerra essa discussão. Em votação. A senhora deputada, os senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 264, do deputado Arlen Santiago. Dispõe sobre reserva nos concursos públicos do Estado de 10% das vagas para as pessoas idosas. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte-se, Vossa Excelência, vai emitir o parecer. Estou preparado, Vossa Excelência. Perfeitamente com a palavra, Vossa Excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 264, de 2019. De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe dispõe sobre a reserva de 10% das vagas para pessoas idosas nos concursos públicos do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei nº 6, estabelece que nos concursos públicos promovidos pelo Estado para provimentos de cargos na administração direta e indireta, serão assegurados 10% das vagas para pessoas idosas, ressalvados os casos em que a natureza do cargo impedir essa cota. O autor justifica que a proposição visa facilitar e garantir o acesso do idoso ao emprego, tendo em vista a dificuldade de seu ingresso no mercado de trabalho. Além disso, destaca que tal medida se mostra necessária em razão do aumento da expectativa de vida da população. Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a Constituição da República prevê em seu artigo 37, inciso 2, a realização de concurso público para ingresso na administração pública, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. O referido dispositivo constitucional assim dispõe. Artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Como se vê, a obrigatoriedade de concurso público ressalvados os cargos em comissão e empregos com essa natureza refere-se à investidura em cargo ou emprego público, isto é, ao ingresso em cargo ou emprego isolado ou em cargo ou emprego público inicial da carreira da administração direta e indireta. Ainda sobre o tema, Eli Lopes Meirelles leciona que os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa amplamente divulgada para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas. cumpre dizer que o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria por quanto se trate assunto de direito administrativo, o qual se insere no campo de competência de cada ente político, tendo em vista o princípio da autonomia base da federação. No que se refere à regra de reserva de iniciativas sobre a matéria, destacamos o acordo referente à ação direta de inconstitucionalidade nº 2.672, que teve como relator a ministra Ellen Grace. Entendeu-se que a lei nº 6.663, de 2001, do Estado do Espírito Santo, a qual estabelece isenção de pagamento de taxa de concurso público, não dispõe sobre matéria relativa a servidores públicos, tendo tratado de condição para chegar a investidores de cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor, não restando configurado em constitucionalidade formal da referida lei. Assim, na matéria em questão, entendemos que o processo legislativo está habilitado a deflagrar o devido processo legislativo. Entretanto, a proposição e análise contém vício jurídico compromete a sua tramitação. A reserva de vagas em concursos para idosos não constitui meio hábil para a inserção social do idoso. O sistema normativo em vigor, principalmente o Estatuto do Idoso, já consagra um plexo de instrumentos que propiciam tratamento digno a essa categoria de pessoas. A Lei Federal, nº 10.741, de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso, assegura esse segmento da sociedade um conjunto de benefícios, entre os quais destacam a reserva de pelo menos 3% de unidades habitacionais residenciais nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a implementação de equipamentos urbanos comunitários, a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para facilidade de acesso, critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão, reserva de duas vagas gratuitas por veículo no sistema de transporte coletivo e interestadual, reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados e a prioridade do embarque no sistema de transporte coletivo. O mencionado Estatuto ainda dedica no capítulo 6 a profissionalização e ao trabalho do idoso. E o artigo 26 estabelece que o idoso tem direito ao exercício da atividade profissional, respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Outro sim, para a admissão do idoso em qualquer emprego ou trabalho, a norma veda a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, especialmente para os concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Se houver empate entre os candidatos ao emprego, será dada preferência ao candidato de idade mais elevada. E esse também é o conteúdo da súmula 683 do STF. As disposições constantes no Estatuto do Idoso visão densificar as diretrizes constitucionais relativas a esse grupo, disponibilizando os instrumentos necessários à sua dignidade sem, todavia, sacrificar direitos de outros grupos sociais. Esses direitos, assegurados em lei para os idosos, entendentes por tais maiores de 60 anos, têm por finalidade a sua inserção social, de modo que os privilégios conferidos guardem coerência em sintonia com suas limitações e dificuldades, sob pena de se subverter aos valores básicos do sistema normativo. Cumpre destacar também que o projeto número 878 de 2017, do Estado de Rio de Janeiro, que trata de matéria semelhante à proposição e exame, recebeu o parecer pela inconstitucionalidade na Comissão de Condições de Justiça daquele Estado. Assim, à luz dos fundamentos apresentados, o projeto em análise não encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor para sua aprovação nessa casa legislativa. Diante do expulso, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 264 de 2019. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhora e deputados, senhores e deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado. Dr. Wilson Batista nos apresenta o projeto 728 que procura autorizar o governo do Estado a instituir a tabela estadual de procedimentos, medicamentos, etc. Sendo o relator deputado Zé Reis, consulte se Vossa Excelência fará prazo regimental ou irá emitir o parecer. Emiti o parecer, senhor presidente. Perfeitamente. Senhor presidente, nos termos do regimento interno, projeto de lei 728 de 2019 do doutor Wilson, que tem a finalidade de autorizar o governo do Estado a instituir a tabela estadual de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais e as diretrizes do credenciamento de serviços de saúde nas suas diversas especialidades para atender a população pelo Sistema Único de Saúde SUS. Requer de Vossa Excelência que, se a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, SES, para que informe a esta Casa se há ações do governo do Estado estadual na destinação e complementação da tabela unificada de procedimentos do SUS. quais são essas ações e se seria viável estabelecer uma tabela estadual de procedimentos, medicamentos, órteses e próteses e materiais especiais. Por ora, é o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneço como se... estão de acordo e permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto 746 do deputado Alencar da Silveira Júnior dispõe sobre a proibição de uso de telefone celular no interior das escolas do Estado. Relator deputado Bruno Enger, consulte-se, Vossa Excelência, estabilitar e mentir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. A proposição em epígrafe de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior proíbe o uso de telefone celular pelos alunos no interior das salas de aula das escolas públicas e privadas dos ensinos fundamental e médio do Estado. Todavia, a lei nº 14.486 de 2002 já proíbe em artigo 1º conversação em telefone celular e uso de dispositivo sonoro do aparelho em teatros, cinemas, igrejas, salas de aula, bibliotecas e de mais espaços destinados ao estudo. E, ainda, em seu parágrafo 1º, estabelece que em salas de aula, bibliotecas e de mais espaços destinados ao estudo é vedado também o uso de outros aparelhos eletrônicos que possam prejudicar a concentração de alunos e professores, salvo em atividades com fins pedagógicos. Como se vê, a proibição em questão já decorre de imperativo de lei estadual, não havendo, portanto, no projeto em estudo e inovação desse sentido. Cumpre-nos esclarecer que a doutrina do direito aponta como características essenciais da lei, do ponto de vista material, a generalidade, a abstração, a obrigatoriedade e o caráter inovador no que diz respeito ao ordenamento jurídico no qual se insere. Como o projeto em análise não apresenta-se com o inovador, fica evidenciada a sua inocuidade. Dessa forma, com a proposição sobre o comento não inova o ordenamento jurídico, há de ser destacada a sua anti-juridicidade, uma vez que é contrário ao direito legislar sobre temas já tratado em lei. Em face do exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 746, de 2019. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Sra. Deputada, Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto 806, o deputado Dr. Jean Freire declara como patrimônio cultural e material de Estado de Manas Gerais a festa do Rosário dos Homens Pretos de Minas Novas. Relatora, deputada Ana Paula Siqueira, consulte-se, V. Exª. está habilitada a mentir ou o parecer. Sim, presidente. Agradeço. Com a palavra, V. Exª. A proposição em análise pretende declarar patrimônio cultural e material do Estado a festa do Rosário dos Homens Pretos de Minas Novas, que, nos termos da justificativa apresentada pelo autor, é um festejo religioso que se realiza há quase dois séculos em Minas Novas, no Alto de Exxonho, no Nordeste do Estado. O evento é organizado pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Minas Novas, que tem a sua origem no século XVIII, com a construção da sua igreja. Ainda segundo o autor da proposição, o evento é uma manifestação cultural genuína, pois os valores próprios do secretismo religioso, da oralidade, da culinária e da musicalidade são os elos próprios da população negra, que são fundamentais na história e na formação de Minas Novas e de Minas Gerais. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 da Constituição da República estabelece no seu parágrafo 1º que o poder público, com a colaboração da comunidade, proverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamentos e desapropriação e de outras formas de acautelar e preservar. No tocante à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Isso posto, vale recordar que a atividade de registro de bens e materiais tem um papel fundamental na conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais. Em Minas Gerais, vigora o decreto de número 42.505 de 2002, que organiza o registro de bens culturais e materiais pela sua inscrição e que vale dizer pela sua descrição em um dos quatro livros do registro, o registro dos saberes, o registro das celebrações, o registro das formas de expressão e o registro dos lugares. Pois bem, necessário mencionar que recentemente essa comissão passou a entender que é mais adequado à técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia declaração de patrimônio cultural, relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Este vem sendo o entendimento dessa comissão na atual legislatura. Podemos citar o parecer do projeto de lei de número 2.372 de 2015, relatado pela deputada Celise Laviola, o parecer do projeto 679 de 2019, relatado pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, e o parecer do projeto de lei 420 de 2019, relatado pelo deputado Zé Reis. Assim, com a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir eventual alegação de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes, já que a declaração como patrimônio cultural depende da análise e da liberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural, apresentamos o substitutivo número 1, que reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual. Por fim, esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura a seguir realizar essa tarefa com base nos elementos fáticos de que dispõe. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei de número 806 de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Rosário dos Homens Pretos de Minas Novas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica reconhecido como patrimônio, desculpa, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Rosário dos Homens Pretos, realizados no município de Minas Novas. Artigo 2º, O bem cultural de que se trata essa lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política do patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventário, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme legislação aplicável. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o meu parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. vamos colocar em discussão o parecer da relatora. Senhora deputada, senhores deputados de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Vamos chamar o projeto do deputado Alencar da Silveira Júnior, que a 826 dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participar de licitações. Relator, deputado Bruno Enger, consulte-se, Vossa Excelência, está habilitada a emitir o parecer. Estou habilitado, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência, obrigado. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em epígrafe dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participar de licitações ou celebrar contratos administrativos referentes a obras, serviços, compras, alienações e locações. O projeto de lei em epígrafe proíbe as empresas e os seus sócios e ou proprietários condenados em processos criminais transitados e julgados por corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, formação de quadrilha e outros crimes tipificados como listos de malversação de recursos públicos de participarem de licitações de celebrarem contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações. A proposição prevê ainda que o sócio ou proprietário de empresa condenada somente poderá participar novamente de licitações ou celebrar contrato com a administração pública mediante a apresentação de comprovante de certidão negativa cível e criminal. Apresentada uma breve síntese, passamos a opinar sobre a matéria quanto aos aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema. Quanto ao aspecto de competência legislativa, entendemos que não existe existem óbvices jurídicos constitucionais, existindo inclusive precedentes do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade do Estado legislar sobre a matéria. No bojo do recurso extraordinário 423.560, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade de lei municipal que previa a proibição da contratação com o município dos parentes afins ou consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e dos empregados públicos municipais, até seis meses após o fim do exercício das respectivas funções. Vejamos o seguinte trecho. A Constituição Federal outorga à União a competência para editar normas gerais sobre licitação e permite, portanto, que estados e municípios legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las às suas realidades. Portanto, como a competência privativa da União disposta no artigo 22, inciso 27 da Constituição da República abrange apenas normas gerais, entendemos que não há vidação da aprovação de normas estaduais suplementares que veiculem normas específicas de contratações públicas estaduais. No caso, a restrição da contratação possui pertinência, uma vez que, pautada em critério objetivo de aferição da idoneidade para a contratação com o poder público estadual, frise-se que não está aqui criando uma punição administrativa decorrente da condenação criminal, mas sim definindo os requisitos específicos que determinada pessoa deverá preencher para a contratação com o poder público estadual. Quanto à iniciativa, destacamos que a matéria não se encontra no rol taxativo do artigo 66 da Constituição Estadual, que prevê as hipóteses de privatividade de determinado órgão ou autoridade. Contudo, quanto ao conteúdo, entendemos que a proposição merece ajustes, isso porque os crimes de corrupção ativa, tráfico de influência, impedimento, perturbação, fraude de concorrência, formação de quadrilha e outros crimes tipificados como ilícitos de malversão de recursos públicos, não possuem a pessoa jurídica como sujeito ativo, mas sim os seus sócios. Para retificar esse ponto de incompatibilidade com o ordenamento jurídico, apresentamos o substitutivo número 1 a seguir redigido. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 826 de 2019, na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1. Proíbe a pessoa jurídica que tenha entre seus sócios pessoa condenada em processo criminal de celebrar contratos com a administração pública estadual e altera a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica proibida de contratar a administração pública direta e indireta do Estado a pessoa jurídica que tenha entre seus sócios pessoa condenada pela prática de crime contra a administração pública e processo criminal com decisão transitada e julgada. A proibição prevista no caput aplica-se até o integral cumprimento da pena. Fica acrescentado ao artigo 2º da Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, o seguinte, artigo 5º. No caso de pessoa jurídica, tenha entre seus sócios pessoa condenada pela prática de crime contra a administração pública em processo criminal com decisão transitada e julgada. A proibição estabelecida no artigo 1º não se aplica aos contratos celebrados antes da data de entrada em vigor desta lei, exceto no caso de prorrogação de prazo contratual celebrada após esta data. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão ou parecer. Sobre a mesa, conta-se. Agradeço, então. Vamos colocar em discussão ou parecer. Encerra-se a discussão e em votação. A senhora deputada, os senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram. aprovado. Projeto 848, deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município São Pedro da União Imóvel, que especifica, relatora e deputada Ana Paula Sequeira. Consulte-se, Vossa Excelência, estabilitar e mentir ou parecer. Sim, presidente. A palavra, Vossa Excelência. Neste caso, eu providenciei um requerimento e peço ao senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça que seja encaminhado nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, primeiramente, a Secretaria de Estado de Governo, para que informe se há algum óbvio se há transferência de domínio do domínio pleiteado. E, segundo, que seja encaminhada a Prefeitura de São Pedro da União para que se posicione sobre a doação pretendida. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhoras e deputados, senhores deputados, estivendo de acordo e permaneço como se encontram. Aprovada a diligência. Vamos chamar o projeto 906 do deputado Mauro Tramonte, que altera a Lei 14.349, de 15 de julho de 2002. Relator, deputado Bruno Enger, consulte se Vossa Excelência está habilitada e mentir ou parecer. Estou habilitado, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto de lei 906 de 2019 altera a Lei 14.349, de 15 de julho de 2002, que dispõe sobre a proibição do uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns e dá outras providências. O projeto de lei 906 de 2019 pretende alterar a Lei 14.349, de 15 de julho de 2002, que dispõe sobre a proibição do uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns e dá outras providências para proibir a venda ou distribuição de produtos ou substâncias para esses fins em todo o território do Estado. Além disso, pretende aumentar os valores mínimo e máximo das multas incidentes em caso de descumprimento de seu comando. A análise do projeto de lei 906 de 2019 comporta enfoque sobre dois prismas, o da regulamentação da produção e consumo, por um lado, e por outro, o da segurança pública, pela vertente de medidas que busquem prevenir a ocorrência de lesões e danos a terceiros. A Carta Mineira, em seu artigo 2º, coloca, entre os objetivos prioritários do Estado, a criação de condições para a segurança e a ordem pública, medida que o projeto em análise pretende tornar objetiva ao proibir, além do uso, a comercialização de linhas chilenas em pipas e demais destinações por meio de preceito de ordem legal. Assim, sob a vertente da segurança pública, verifica-se a competência legislativa estadual para versar sobre o tema, em especial, porque o uso das linhas com alto poder de corte para empinar pipas e papagaios aumenta o risco de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas e ciclistas. A inovação trazida pelo projeto de lei em análise é a de pretender proibir a comercialização de linhas cortantes no Estado e aumentar o valor das multas incidentes em caso do seu descomprimento. E, no ponto, a proposição se assevera igualmente constitucional, pois a Constituição Federal é expressa ao atribuir competência concorrente à União e aos Estados-membros para legislar sobre produção e consumo conforme previsto no seu artigo 24, inciso 5º. E a atividade econômica de compra e venda de linhas cortantes indubitavelmente enquadra-se no conceito constitucional de relação de consumo. Por outro lado, entendemos que a proposição não atrita com o princípio da livre-iniciativa, ainda que considerado o pilar que fundamenta a ordem econômica instituída pela Constituição Federal, como disposto no seu artigo 170, é lícito à lei fixar condições para que a atividade econômica se desenvolva com o fito de harmonizar outros interesses concorrentes que poderiam ser feridos se a livre-iniciativa fosse considerada um direito absoluto. Daí conclui-se que cabe ao Estado membro legislar sobre a vedação de comercialização dessas linhas. Por fim, ressaltamos que as ponderações aqui apresentadas se aplicam também à proposição anexada, projeto de lei 933 de 2019, uma vez que apresenta conteúdo similar ao projeto em análise. Porém, com o fito de aprimorar o tratamento legal da matéria, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 2.285 de 2015 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitivo nº 1. Proíbe a comercialização e o uso de linhas cortantes no Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica proibida no Estado a comercialização de linhas cortantes, bem como seu uso em pipas, papagaios e demais destinações. Parágrafo único. Para fins dessa lei, consideram-se linhas cortantes, aquelas industrialmente produzidas para este fim, aquelas às quais se adicionam misturas artesanais que lhe atribuam poder de corte, tais como cerol e afins. Artigo 2º. Descumprimento dessa norma prevista no artigo 1º sujitará ao infrator as seguintes sanções. Apreensão das linhas cortantes. Multa no valor de mil UFENGs, mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, as pessoas físicas e jurídicas que comercializarem linhas cortantes, que poderá ser aumentada em até 50 vezes o valor previsto em caso de reincidência nos termos de regulamento. Parágrafo único. Quando a linha cortante apreendida estiver em poder de criança ou adolescente, seus pais ou responsáveis legais serão notificados pessoalmente da infração. artigo 3º. Fica revogada a lei 14.349 de 15 de julho de 2002. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente, perfeitamente. Só gostaria de ressaltar aqui a importância desse projeto, parabenizar o deputado Mauro Tramonte. Eu acho que esse tema das linhas cortantes, o Serol, a linha chilena, ficou muito em evidência nos últimos dias devido ao caso do menino Gabriel, um jovem de 15 anos que sonhava em ser jogador de futebol e teve que ter uma perna amputada por causa de uma dessas linhas cortantes. A gente vê todos os anos diversos casos de motociclistas que sofrem lesões graves e até mesmo ciclistas devido a essas linhas pairando por sobre as vias públicas do nosso Estado. E isso aí não é brincadeira. Infelizmente, a gente não pode criminalizar no âmbito estadual e a lei penal é muito branda, mas que, pelo menos, aos que praticam essa irregularidade sintam no bolso. Então, o deputado Mauro Tramonte está de parabéns. Eu acho que é de fundamental importância que nós aprovemos essa lei para tentar coibir esse tipo de prática. Muito bem. Continua em discussão. e encerra essa discussão. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado ou parecer. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Vamos chamar o projeto 5.247, o deputado Léo Portela, declara de utilidade pública o Conselho Estencial dos Bairros de Bocaiúva, relator, deputado Zé Reis. Consulte-se, vossa excelência, estabilidade, emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Uma palavra a vossa excelência. Projeto de autoria do deputado Léo Portela, número 5.247, de 2018, que tem por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho de Essência Assistencial do Bairros do Bocaiúva, CABB, com sede no município de Bocaiúva. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções. Desta feita, aduso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da Lei 5.247-2018 na forma apresentada, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Encerra-se a discussão e em votação. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontra, aprovado. Temos o projeto 476 do deputado Guilherme e da... deputado Zé Guilherme, que declara de utilidade pública associação o grupo organizado do trabalho. Relator, deputado Guilherme da Cunha, com a palavra para emitir o senhor presidente. Agradecendo. Com licença, senhor presidente, é o 436, correto? Perfeitamente, senhores. Aparecer para turno único do projeto de lei número 436 de 2019. De autoria do deputado Zé Guilherme, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação grupo organizado de trabalho e a ação social com sede no município de Belo Horizonte. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções. Nota-se que no Estatuto Constitutivo da instituição, com a verbação registrada em 17 de 6 de 2019, o artigo 12, parágrafo 2º, veda a remuneração de seus dirigentes e o artigo 35 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à instituição congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 436 de 2019 na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão. Encerra essa discussão. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontra, aprovado. Projeto de lei 831 do deputado professor Creighton da denominação O Trevo Acesso à Cidade Universitária Unis que especifica sou relator da matéria, estou baixando diligência para que a Secretaria de Governo possa se manifestar quanto à solicitação pretendida pelo autor. Esse é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com a nossa proposição, permaneça como se encontram, aprovado. Vamos passar ao projeto 9858, deputado Roberto Andrade, que dá denominação ao trecho da rodovia 280. Relatora deputada Ana Paula Siqueira com a palavra. Presidente, vamos baixar em diligência esse projeto à Secretaria de Estado de Governo a fim de que se manifeste sobre a denominação pretendida e informe se existe no município por onde se passa a via ou do próprio estadual com o mesmo nome. Perfeitamente. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Temos o projeto deputado Tito Torres, 862, Decário de Utilidade Pública, Instituto Educacional de Ouro Verde, relator do deputado Guilherme da Cunha. Consulto-se, Vossa Excelência, estabilitada, emitir o parecer. Sou, seu presente. Uma palavra à Vossa Excelência. Aparecer para turno único do projeto lê número 862, de 2019. De autoria do deputado Tito Torres, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública o Instituto Educacional e Cultural Ouro Verde, com sede no município de Nova Lima. Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão anunciados no artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 862, de 2019, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar na discussão o parecer. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram, aprovado o parecer. Projeto 887, deputado Noraldino Júnior, declara de utilidade pública, circo arquidófilo de Varginha, com sede no município de Varginha. Sou relator da matéria, estou baixando a inteligência para que possa informar-me quanto ao estatuto constitutivo, solicitando, com certeza, as informações necessárias, de acordo com o que consta do artigo 61 do Código Civil. Este é o nosso parecer através de requerimento. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhores deputados, senhores deputados, de acordo com o requerimento apresentado por este relator, permaneço como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto 890, de autoria do deputado Braulio Brás, da denominação Campo Futebol, localizado no bairro Milionários, no município de Belo Horizonte. Estou baixando a diligência, junto à Secretaria de Estado e Governo, para que se manifeste sobre a denominação pretendida. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com a proposição, com o requerimento, permaneço como se encontra. Aprovado. Temos o projeto de Rio 891, de autoria do deputado Cássio Soares, declaro de utilidade pública, Associação São Francisco, protetora dos decães, no município de Carmo do Rio Claro. Estou habilitado a emitir o parecer como relator. Estou manifestando que a documentação apresentada pelo autor encontra-se de acordo com o artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1991. nada óbvica para que não possa merecer o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 891. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontra. Aprovado. Temos agora o projeto 897, do deputado professor Creighton, declara de utilidade pública, Conselho Central de Políticas de Segurança Pública de Paracatu. Relator, deputado Bruno Engel. Com a palavra, se vossa excelência está habilitada, emitir o parecer. De autoria do deputado professor Creighton, a proposição em epígrafe visa declarar de utilidade pública o Conselho Central de Políticas de Segurança Pública de Paracatu, Central SEG, com sede no município de Paracatu. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 29 de junho de 2019, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública. Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar do projeto quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3º, a linha A do regimento interno. O projeto de lei 897 de 2019 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho Central de Políticas e Segurança Públicas de Paracatu, Central SEG, com sede no município de Paracatu. Os requisitos para que as associações e fundações construídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciadas no artigo 1º da Lei 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 897 de 2019 na forma apresentada. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Sra. Deputada, encerra-se a discussão. Sra. Deputada, Srs. Deputados, de acordo permanece com o 5. Contra, aprovado o parecer. Encerrando a nossa pauta de hoje, temos o projeto do deputado Léo Portela, 937, declara de utilidade pública e associação de reabilitação valorizando a vida no município de Uberlândia. Sou relator da matéria, estou emitindo o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, uma vez que toda a documentação que institui o presente projeto encontra-se devidamente pertinente conforme determina o artigo 1º da Lei nº 12.978, de 1998. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. Sra. Deputada, Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado. Consulto, senhores, os caríssimos colegas, alguma matéria a ser manifestada neste momento. Não havendo, gostaria, mais uma vez, de agradecer a honrosa presença de vossas excelências e, ao agradecer, convocando os membros para a nossa próxima reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado à presença de vossas excelências. Bom dia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.